Ok pessoal, então é o seguinte, nós terminamos esse programinha simples, mas bem funcional Então como é que a gente faria para a gente publicar isso aqui, tanto no Google Play, para Android, quanto lá na App Store É claro pessoal que esse sisteminha aqui, não tem fundamento em nós publicarmos, porque ele fica uma coisa mais para ensino mesmo É um aplicativo que alguém vai poder chegar lá e baixar, então a gente não vai submeter eles, mas vamos mostrar os passos E aí no meu próximo curso, aí sim, a gente vai criar aplicativos que a gente realmente possa estar submetendo Ok pessoal, então é o seguinte, vamos lá, deixa eu pensar aqui o que nós vamos fazer Primeiro, a gente vai acessar aqui, pode acessar aqui o teu browser, para nós publicarmos no Android Inclusive também já mostrei isso aqui no meu curso de Delphi 10 Atom, um pouquinho sobre isso Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, você procura lá por Google Play Developer Console Você vai ter que acessar esse cara aqui, play.google.com.apps.publish É esse cara aqui que tu tem que acessar, tá certo? Procura ali pelo publish Aí ele vai pedir uma conta, tá certo? Eu vou acessar aqui a minha conta que eu tenho já cadastrada Por exemplo, se tu acessar uma conta, pessoal, por exemplo, que você não tenha, ainda você não fez o seu cadastro Você vai ter que fazer, por exemplo, vamos acessar aqui uma conta Nerineitsk Certo? Então, esse cara aqui, eu não tenho ainda nada publicado nele, certo? Não é uma conta Por exemplo aqui, vejo que nesse cara aqui, eu não tenho uma conta do desenvolvedor Então, você primeiro teria que fazer o cadastro, tá certo? Vejo que eu estou nesse cara aqui, você concorda, certo? Aí você efetua o pagamento, tá ok? Aí você vai pagar a taxa de registro, certo? Vai fornecer alguns detalhes da sua conta e tudo mais Somente a partir daí, ó, você tem que colocar aqui o teu cartão de crédito e coisa e tal Você vai pagar 25 dólares, certo? Então, aí você vai ter acesso aí, para você estar criando os teus aplicativos para Android, tá certo? Então, é isso que tu vai fazer se você não tiver uma conta ainda No meu caso, como eu já tenho, certo? Eu já tenho essa conta aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou, até vou sair dela, certo? Eu vou, eu vou, deixa eu ver aqui Eu não sei se ele saiu aqui ou não, peraí Vamos adicionar conta aqui Eu vou acessar o videoaula Neri Que é o que eu tenho, certo? Ok Então, agora eu vou acessar uma conta que eu já tenho feito esse cadastro Olha, vejo que aqui já é diferente Porque eu já fiz o cadastro, já confirmei, já paguei os 25 dólares Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pagar esses 25 dólares Eu já tenho um aplicativo aqui publicado Tem outros que eu estava rascunhando aqui Então, esse ranking clube aqui, comercial passo fundo É um sistema aqui que eu fiz Você pode até visualizar ele lá no Play Store Se tu quiser baixar ele, tu pode estar baixando aqui Esse aqui, então, é um que eu fiz É ir para um clube comercial lá de passo fundo Já está rodando ele, tá certo? 12 MB Desde, tá, beleza Está aqui Então, está aqui Aqui tem algumas imagens É, o sistema de ranking que eu fiz lá para eles Bem legalzinha Ok Então, esse aqui já está disponível Só para vocês verem que ele realmente funciona Eu fiz com o Delph, né? E para tu fazer aqui, pessoal É muito simples Basta você criar Basta você Deixa eu ver aqui em todos os apps Basta você ver aqui, ó Adicionar novo app Coloca um título Certo? E você envia o APK Somente o APK Tá certo? É isso que tu vai fazer É bem prático Bota mais algumas informações E está pronto Realmente o Google Play é muito simples A única coisa é que aqui Aqui no Android Então você tem Que tem algumas características Que você vai ter que mudar Por exemplo, aqui Aqui em Options Vamos acessar aqui Então aqui, pessoal Aqui tem algumas opções Que é muito importante Por exemplo Esse aqui é para o Mac OS No meu caso aqui Se eu fosse estar publicando aqui Para o Mac OS Você teria que testar ele Deixa eu ligar aqui Até o meu Mac OS Só para Só para ele já ficar pronto Aqui Estou ligando aqui O meu Mac OS Tá Deixa eu sair daqui Porque na verdade Agora o que importa Para mim é o Android Então deixa Depois a gente vai ver aqui Nesse Provision aqui Então veja que nós temos aqui Para Android Application Store Certo? Aqui, pessoal Você só vai conseguir Fazer isso aqui Se você criar Então aqui é a tua chave Certo? Então você vai ter que criar aqui a chave Você pode dar aqui Uma nova chave Para ela Certo? E muito importante Se gravar esse arquivo aqui Tá certo? Somente com isso É que você vai conseguir Estar publicando Então lá no Google Play Tá certo? Então esse APK Do jeito que a gente trabalhou aqui Muitas vezes Nós estávamos usando aqui Sempre desenvolvimento Para esse cara aqui Para você testar No teu Android Então você não precisa ter chave nenhuma Agora a partir do momento Que você for Publicar ele no Google Play Você sai aqui Desse desenvolvimento aqui Clica em Application Store Tá certo? Porque você vai realmente Estar publicando E aí não esquecer De vir aqui Certo? E modificar Então aqui Aqui em Provision Aqui Seleciona aqui O Android Application Store Cria aqui uma chave Tá certo? Se você já tivesse criado ela Você poderia simplesmente Abrir esta chave aqui Tá certo? No caso você poderia estar criando Vamos fazer assim Vamos criar um novo aqui Daqui então aqui Pode estar selecionando Aonde que ele vai ficar Certo? Aqui ó O nome do arquivo Vamos colocar aqui então Cursos Neri Certo? Aqui a senha Aí você vai dar avançar Aí você poderia colocar aqui Um alias aqui Botar aqui uma senha aqui Ok Primeiro nome Certo? Ah, primeiro e último Estado Provincia Aqui Então BR Beleza Feito isso aqui pessoal Você Criou Essa tua chave Tá ok? Aqui ó Criou Essa chave Então agora foi criada Tá? Então a partir de agora A partir de agora Essa chave aqui Ela foi criada Tem que guardar Muito bem guardada Essa chave Tá pessoal? Por favor Tá ok? Somente com Por exemplo Tu vai fazer uma atualização Você tem que usar Essa mesma chave Então aonde que tu salvou Esse arquivo aqui Você vai ter que usar Sempre Esse cara aqui Tá certo? Se tu usar qualquer outro Já não vai funcionar Certo? Feito isso Agora tá perfeito Certo? Agora tá pronto Então agora Tu poderia Simplesmente Vir aqui Certo? É Vamos dar um Build nesse cara aqui Ele vai compilar Vai fazer um build E aí você tá pronto Então pra Fazer o deploy Então Desse cara Aqui Tá ok? Então vamos aguardar Um pouquinho Enquanto tá terminando De compilar Só deixa eu acessar Aqui ó O diretório Onde tem o nosso projeto Vem aqui em client Você vai entrar Vai entrar Em Android Certo? Em debug Aqui Dentro daqui De cursos Neri Aqui tá O meu projeto Dentro de cursos Neri Você vai ver aqui Bin E aqui tá Meu curso Cursos APK Esse cara aqui É o cara Que você enviaria Deixa eu dar um Ctrl C aqui É esse cara aqui É o cara Que você enviaria Caso você fosse Criar aqui então Esse APK É esse cara aqui Que você estaria enviando No Android Tá certo pessoal? Você vai ir Colocar o título aqui então Cursos Neri Enviar esse APK Aqui ó Aqui então Você Tem algumas opções Aqui que você seleciona Tá certo? Enviar o primeiro APK Então aqui você Virei aqui Irei selecionar Ou poderia arrastar Pra cá Também Tanto faz Vamos acessar aqui Então Deixa ele Acessar aqui Tá Esse cara aqui É o que você estaria Selecionando então Pra enviar Vejo que Já tô enviando também De uma vez aqui Mas na verdade Eu não vou Não vou publicar Esse cara aqui Porque na verdade É só pra Pra teste aqui Pra vocês Tá ok? Mais algumas coisinhas Aqui bem básicas Lembrando pessoal Que no meu próximo curso Aí sim A gente vai Aí sim Eu vou Criar um aplicativo Vamos publicar De verdade Lá no Google Play E na App Store também Que é pra vocês Poderem ter um exemplo Lá publicado Não só mostrando O caminho Mas vê ele Realmente Porque às vezes O aluno não se contenta Só com Ah como fazer Ele quer ver ele lá Tá certo? Então Como esse aqui É o nosso primeiro curso Esse aqui foi Um apenas Pra ensinar Vocês Então a gente Não vai publicar Ele nos dois Porque não É um projetinho Que não tem Não tem muito nexo Eu deixar lá Pro pessoal baixar Então Bom Aqui deu um Irinho no piloto Depuração Ah tá Tudo bem Deixa eu fazer aqui Ele estava Em modo De depuração Tudo bem Deixa eu ver aqui Se já terminou Ah ele nem terminou Aqui ainda Tá tudo bem Tem que esperar Terminar Depois Fazer o envio Mas deixa eu mostrar Aqui pra vocês Então algumas coisinhas Aqui Pra vocês aqui Então aqui Você vai ter os detalhes Né O título Uma breve descrição Uma descrição Completa Certo Então aqui Você poderia estar Colocando aqui Pessoal Adicionando imagens Né Uma captura De algumas imagens Tá Pra fazer isso aqui Bota aqui Os tipos Seria app Categoria Vai selecionar aqui O tipo Depois a categoria Ah Vamos mudar aqui Tipo Eu acho que eu mudei Bloquear Né App Aí Você